Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar por que eu voltei Nesse tempo que fiquei sozinho sem te ver Percebi que jamais vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Foi um tom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Manda MC Uma pancada de sucesso Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar por que eu voltei Nesse tempo que fiquei sozinho sem te ver Percebi que jamais vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Não vou perder você Mas voltei pra te amar Não vou perder você Mas voltei pra te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Não vou perder você Mas voltei pra te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém É, mas voltei Mas voltei E que fui alguém Mas voltei Obrigado.